Bom, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma gameplayzinha testando o nosso ímpeto cósmico, né? Um item que teve uma mudança que pra mim ficou incrível, tá? A passiva podia ter uma... um detalhe, assim, uma ativação um pouquinho melhor, né? Eu não gostei tanto da forma como você ativa ela, mas, no geral, o item ficou muito bom, os status que ele entrega são muito bons, a árvore dele é muito boa, eu acho que é um item que foi muito acertado, com exceção desse detalhe da forma como você ativa a passiva dele. Então, bora conferir isso aí nessa partida. Ok. Temos uma build já. Gamezinho complicado, a gente tinha outro plano de build, mas trouxemos uma solução aqui agora. Vai dar tudo certo, guys. Vai dar tudo certo. Essa buildzinha agora... Vamos ver, vamos ver. Talvez fosse interessante fazer o Letal Tempo aqui, mas PTA dá muito valor pra nossa equipe. Então, o Letal Tempo seria bom pra gente, mas PTA vai ser bom pro time todo. Então vamos ter fé que esse Letal Tempo aqui vai bombar. O Letal Tempo já está de double buff ali, ó. Só gankando aqui. Um aliado, um fui, um aliado. É isso, pô. O Letal Tempo aqui vai ser bom pra gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tem por que eu dar esse cover nele ali durante muito tempo. Tipo, o cara está só avançado, velho. Não tem por que eu fazer isso. Você está avançado. Tipo, ou a gente dive. Vamos ver. Vamos ver. O cara está na Disney. Uh! O cara tem dezesseis Cs. As pedras dele estão up. A galinha provavelmente ele fez. É isso. Vamos ver. 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 O Draven joga bem até. . . . . . . . . Assim fica fácil, né velho? É o Halloween, caralho. O cara manda muito! Assim fica fácil, rapaziada. Estão facilitando a minha vida aqui, hein? Deveria ser um jogo complexo. É isso, né? O Draven tá dando bala ali, filho. Fala do Draven mid aí. Toupar um pouquinho de mana. O cara falou que o cara tava sem flash, velho. Faltou alguma coisinha aí, guys. Vocês ganham tempo no Jarvan e eu matava essa Vayne. Puta merda, velho. Ia ser só baforada ali no finalzinho. Caralho, manuco. Ai, tá suave, tá suave, tá suave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consegui chegar pra ajudá-lo, velho. Os caras sabem que eu tô aqui, velho. O Java tá com 4 killzinhos, mas ele tá muito atrás, velho. Talvez ele volte de mítico, mas não tem problema. A gente também tem gold de mítico aqui já. É isso. Bom flash. Eu não vou de Aralto não, mas poderia ir, mas não quero fazer Aralto aqui não. Tu vai jogar o que bolam brabo. Cara, olha onde que o cara tá. O cara querendo ajuda, velho. Oh my god, velho. Não precisa de nada disso, velho. Mas tá ok. Vai cair a fleitezinha de graça. Brilhinha tem TP, ela tá fortinha. Ela deve fazer uma with end. Ai, queria mais um gold de izinho, hein? Cipaca esse livrinho aqui. Não foi muito diferencial pra mim agora, hein? Eu voltava de mítico aqui. Eu acho que eu bati... Eu acho que eu bati... Não foi muito melhor. Eu acho que eu bati... É isso aí. Pare direto lá Acho que o bot não tá muito bem Das ideias Eles tem double spell ali Consegui fazer esse Aralto agora E pegar uma vantagem pra equipe Se eles morrerem lá Eu tenho que pegar essa torre aqui Vou usar essa janela pra pegar mais pressão aqui Dá, Liana Paula Vitaus Obrigada pelos 14 meses, minha linda Quem não sabe aí, ó Maninha Mozinho da nossa vida Cara, viu? O outro deu TP Easy Mais brics pra nós Tomar cuidado com o Jarvan Me bazucar aqui, velho Tá tudo encaminhando bem A gente faz uma compra muito boa aqui agora Será que a gente pega dois? Não, não pega Faltou uma graminha ainda De leves Mas tá tudo bem Se a gente pegar Drake seria muito bom, velho Mas tá tudo bem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bate dos caras subiram, velho Ripe, 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 ripe Tchau 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 Caramba, tá 2-5 e quer pegar o Red, velho. Será que é isso que é pegar o Red? Vamos ver se eu pego alguma coisinha que tá aqui. Hum? E aí? Ele vem se matando também Onde? Olha ali, olha ali Não sei nem onde ele tá se matando VNzinha forte como sempre Cara, não para de andar pra frente, velho Podia ser um bom player, mas não O cara insiste em só andar pra frente Dedo tem Qualidade não Não é com isso que faz o item, não? Como é que é? Com o HPzinho normal A gente ainda tá bem na frente desse jargon, velho Tem ninguém pra cleanar aqui o top, velho Os caras, três caras fazendo um dive torto desses E os caras não foram punidos E os caras não foram punidos, velho O cara dá TP Meu Deus O cara não quer puxar o top, tá full life, full mana FF não, guys FF não, temos game Os caras escalam Escalam Nossa, o skill não é ruim, não, velho Os caras escalam E aí Ah E aí Ah Eh Ah E aí E aí Ah 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 E aí E aí Caralho olha o dano da Kayle Ai Essa Kayle Podre maluco E aí E aí E aí E aí Essa Kayle cansada Maluco Tá desse tamanho Pelo menos dragão lá É da hora da gente assistir Hum Nossa senhora Bora, bora, bora Vai dar bom, vai dar bom, guys. Acho que aqui eu tô sem TP. Meu recall foi muito tardio, tá? Mas eu não queria fightar isso. Dali. A gente tem recompensa nas torres, velho. Dali, isso é muito da hora, mano. Ok. Ok. Vou ter que ir pra mim. Os caras cansados aí, ele não grata aqui não, velho. Tá lindo, ele matou aqui, boa boa boa. Pegou a info. Tem que dar um dano mágico irrelevante nos caras. Acho que essa build vai ser relevante pra gente. Neste jogo. Tem que dar um dano mágico. Nossa, velho. Tem que ir nessa treta. Não tem que ir nesse jogo, cara. Muito tipo de batalha. Não tem que ir nessa combate. A gente perde bastante em fight, isso, mas tá suave. Próxima fight nossa vai ter mais fraca. Hum, 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 hum. Tá nascendo ou é uma impressão minha? Ah, necessito de 300 de Gold pro Frozen Rarte, mais uns 5 campos pro level up. Bim. A gente quer fazer Barão, é isso? Não sei, mas vai ser. O que é que a gente quer fazer? A gente vai buildar no lugar desse Lacre. Acho que tem muito item da hora aqui, velho. Comprar um Elixirzão. Let it go, let it go. CCzinho desse show é bem roubadinho, velho. 2 ritmos sobrevivem. Caramba, velho. Nossa backline não consegue... O Jarvan ganhou a fight porque nossa backline não conseguiu avançar, velho. Ai, triste. E aí? Acho que eu vou de anatema, hein? Semblante é muito bom aqui também, tá ligado? Semblante é muito bom, muito, muito, muito bom. Mas... Anatema também, velho. Fazer anatema nesse cara, CC nele vai durar mais tempo. A gente tem algumas fontes de CC. Não é ruim. Não é uma opção ruim. Mas... Primeiro a gente vai de Lacre. Lacrezão ainda entrega mais status pra gente do que esse... Gente, assim que tem fogo aí. Que isso... Ai... Que desculpa! Tchau. Tchau. Foda que o cara não morre, velho. Tá ligado, Zoda. Tá ligado, guys. Uh, 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 é isso. Foi um bom engage, velho. Foi o resultado. Se pá, se pá, a gente faz muita coisa nisso, hein? Uh, uh, uh. Agora meu lacre não dá tanto atributo mais. Olha o dano mágico dessa catilanga, velho. Uh, uh, uh. É isto? É isto? Let it go? Let it go? Não sei se vocês estão ligados, mas este itemzão aqui tá muito forte, velho. Se você dá três auto-ataques e combina bem com o PTA, você ganha muito mais dano depois, velho. Dali, de dual player. Uh! Joguinho pegado, guys. Essa quantia aqui tá de 4, mas tem MMRzinho contra mestres. Então dá uma dificultada aí os jogos. Mas tá nice, velho. Tá aí. Acho que foi uma boa pedida pra essa partida, esse ímpeto cósmico. Tá gerando bastante dano extra pra gente. E os status em geral estão muito bons, tá? Por quê? Ele entrega 3.300 de status sem a passiva, velho. Então, AP, CDR, HP, Move Speed. Tudo que o Woody Fenix gosta, velho. Então é um status muito bom, tá? Se ele tivesse um fulgorzinho ali, aí seria a Lit Bane 8.000%, velho. Linda, maravilhosa, deusa. Mas, enfim. Tá lá. Mirelinha jogou bem. Gostei bastante do gameplay dela. Foi o cara que jogou mais certinho aí da nossa equipe. Essa rapaziada tava trollando bastante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.